Olá, meus amores, aqui estou eu de volta, porque eu recebo milhares de directs e também na minha live perguntas sobre... Pelo amor de Deus, não corta isso no vídeo! Desculpa, pessoal, a gente já vai voltar ao Vivi a Cores. Desculpa! Bom, pessoal, depois do Catoche quase quebrar a nossa casa, nesses bastidores da gravação, muitas pessoas me perguntam sobre Bitcoin. É live, é direct e todo mundo quer saber, né? Porque o Bitcoin, ele vem aí mostrando bons resultados nessa crise, vem mostrando que está subindo e as pessoas querem saber. Bitcoin. Deve investir? Não deve investir? Carol, você investe em Bitcoin e hoje eu vim aqui te contar. Se eu falasse para vocês, há dois anos atrás, para investir em Bitcoin como reserva de valor, e a gente vai explicar isso hoje no vídeo, você falaria assim, é uma moeda muito volátil, é muito arriscado e hoje a gente vai explicar para você, primeiro, por que você deve diversificar a sua carteira, segundo, eu vim revelar para você que sim, eu invisto em Bitcoin e tive 100% de valorização, o quanto estou feliz, e terceiro, o que é de fato reserva de valor e por que ter reserva de valor. Pode ser que você esteja boiando no assunto Bitcoin, não tem problema nenhum, a gente entende, a gente está aqui para te ajudar, a gente vai deixar também, hein, menino de ouro? Depois que você quebrou a casa, está tudo beleza? Aí eu não vou usar meus Bitcoins para arrumar. Nós vamos deixar um card aqui para você e lá, meu amor, depois desse vídeo, você vai entender o que é o Bitcoin. E hoje a gente veio falar o quê? O que é reserva de valor? O que você precisa entender para saber que o seu investimento é de fato reserva de valor? O primeiro ponto, pessoal, é que o seu investimento, ele tem que manter o poder de compra durante essas crises mundiais. Para ser considerado reserva de valor, meu amor, em outras palavras, você não pode perder dinheiro com a reserva de valor. O que a gente está vendo agora, nesse último ano, né, durante a crise? Ouro e dólar estão subindo, estão se mantendo. E é por isso que a gente fala que ouro e dólar são reservas de valor. Dólar, nos últimos 12 meses, teve uma valorização, Catocha, sabe de quanto? Quanto? Aproximadamente 42%. E o ETF e a U, que replica, né, o minério e o ouro, teve uma valorização de quanto, André? 37% aproximadamente. 37% aproximadamente, ou seja, aumento do ouro, aumento do dólar, né? Outro ponto para ser reserva de valor. Meu amor, ouro e dólar, eles não têm correlação com Ibovespa, SP500? E aí é que vem a pergunta do Bitcoin. Carol, mas o Bitcoin, ele tem funcionado como uma reserva de valor, na sua opinião? Na minha opinião, sim, tá, gente? Eu vou colocar um gráfico, menino de ouro, coloca esse gráfico na tela para vocês verem que na primeira crise aí mundial, o Bitcoin sim suportou a crise e se manteve estável. No último ano, o que a gente viu? O dólar, a gente falou, teve uma valorização aí de 42% e o Bitcoin teve uma valorização de aproximadamente 70%. Tivemos queda da Ibovespa, tivemos queda aí da Bolsa Americana, do SP500 e o Bitcoin. O Bitcoin consegue aí estar numa boa valorização. Faz o seguinte, Catoche, aqui a gente faz fatos, a gente mostra fatos. Coloca um gráfico para os meus queridos grandes investidores e investidoras dos últimos 12 meses comparando Ibovespa com a moeda Bitcoin. Veja bem o que acontece, o Ibovespa está caindo enquanto o Bitcoin está subindo. Outro motivo que me faz olhar com bons olhos o Bitcoin, pessoal. O Bitcoin, ele é totalmente, ele é uma rede descentralizada, né? Ele não depende de taxas, ele não tem interferência do governo. Ou seja, a gente está vendo o que agora na crise? Os países estão imprimindo dinheiro sem saber qual vai ser o impacto disso no futuro. O Bitcoin não dá para imprimir. Ou seja, vejo isso com bons olhos, não tem dedo no governo. Pensa comigo, o que você acha de uma empresa que tem aí uma dívida de 22 trilhões de dólares e continua imprimindo dinheiro? Adivinha de quem nós estamos falando, senhor André Dias? Estados Unidos. Estados Unidos, que nessa crise injetou mais de 1.5 trilhões de dólares. Tem noção do que é isso, Catoche? É muito zero. É muito zero. E não é só os Estados Unidos, né, gente? Outros países estão fazendo a mesma coisa, estão injetando dinheiro para manter aí liquidez no mercado nessa crise. Só que uma hora essa conta chega. E aí o que acontece, né, pessoal? Injeta-se muito dinheiro, muito dinheiro no mercado, perde-se, né? A moeda perde o poder de compra. E aí o que a gente tem, tanto a média e a longo prazo? Os produtos ficando muito mais caros. Agora vocês imaginam, gente, estamos lá injetando dinheiro e o que acontece? Aumenta, né, aumenta o dinheiro circulando. Ok. Imagina isso na economia o problema que vai dar. Por quê? As empresas, elas não têm tantos produtos, elas não vão ter tantos produtos para fabricar e vão ter muitas pessoas com dinheiro, porque o dinheiro vai estar circulando, aumento de dinheiro. E aí, o que acontece com os produtos? Poucos produtos e muita gente comprando. André, o que acontece? Sobe o preço dos produtos. Sobe o preço dos produtos e vem a nossa querida inflação, aumenta isso, pode ser uma bomba. Pode ser uma bomba, sim, a média e a longo prazo. E por que eu vejo, segunda vez, Catocha, o Bitcoin com bons olhos? Porque o governo não pode mandar imprimir Bitcoin. O Bitcoin não tem correlação com o governo. E aí o que acontece? A gente não imprime Bitcoin como eles estão injetando dinheiro, né, aí, durante a crise. E aí o Bitcoin se torna o quê? Uma moeda escassa e uma moeda de valor. E muita gente me pergunta, Carol, como que eu compro Bitcoin, né? Aonde eu compro Bitcoin? Então eu vou deixar aqui também um card, tá, explicando como que você faz para comprar Bitcoin na prática. Viu, gente? E outro detalhe, às vezes você acha que tem que ter um baita dinheirão para você começar com Bitcoin. E não, hoje a partir de R$50 você consegue comprar Bitcoin. E lembre-se, tá, gente? Eu sempre falo isso. Tome muito cuidado com a corretora que você vai escolher, tá? Eu invisto pelo mercado Bitcoin porque eu sei que é uma corretora de confiança. É a maior corretora aí da América Latina, tá, gente? Mas tome muito cuidado. Eu me lembro muito bem que no dia 18 de março a gente teve uma queda do Bitcoin e foi nessa hora que eu falei, Catoche. Vou comprar. Vou fazer gol. Vou fazer gol e eu comprei Bitcoin. E de lá que teve a queda que eu falei, vou aproveitar a oportunidade e comprei o Bitcoin. Sabe quanto foi a minha valorização até agora? 100% de valorização, ou seja, golaço. E, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que é o meu Telegram. Você já tá no meu Telegram, Catoche? Eu estou lá. Está lá, né? Eu estou compartilhando todas as compras, meu amor, que eu faço de ações brasileiras, ações americanas e, inclusive, de Bitcoin também. Pessoal, e aí você pode se perguntar assim, Carol, mas o que define quanto que vai ser, né? Qual o valor do Bitcoin? Existe um limite do algoritmo aí do Bitcoin, tá, que pode ser impresso. Então, gente, não vai ser impresso igual os países estão fazendo aí, imprimindo dinheiro. Quanto mais pessoas querendo comprar Bitcoin, né? Quanto mais pessoas querendo comprar moeda e quanto menos produção do Bitcoin, mais cara fica a moeda. Mais gente procurando, menos moedas sendo, né? Menos algoritmos sendo impresso, mais caro fica o valor do Bitcoin. Dia 12 de maio foi um dia muito falado no mundo aí do pessoal que fala de criptomoedas. Por quê? A gente teve o halving. Inclusive, se você não sabe o que é o halving, meu amor, não tem problema, a gente vai deixar um card aqui, né, menino de ouro? E explicando o que é o halving que acontece aí de 4 em 4 anos. E o que acontece no halving? Diminui o poder de mineração, ou seja, diminui a impressão, né, de Bitcoin. E ao contrário do que tá acontecendo no sistema monetário do Brasil, Estados Unidos e outros países que estão injetando dinheiro, sem parar e uma hora a conta vai chegar, o que aconteceu com o Bitcoin no halving lá? Foi produzido menos bitcoins. E olha só, com o halving a gente teve uma produção lá de 12,5 que caiu pra 6,25. Ou seja, gente, mais pessoas, né, porque tem mais pessoas, investidores, olhando aí pro Bitcoin, vendo ele como uma opção de reserva de valor, né, gostando da ideia, e menos bitcoins sendo oferecidos, ou seja, valorização da moeda. O halving, ele acontece a cada 4 anos, tanto em 2012 quanto em 2016, a gente viu o quê? Um aumento considerável do valor do Bitcoin. Antes do primeiro halving, o Bitcoin valia dezenas, depois ele foi subindo valendo centenas, e agora valendo milhares, ou seja, ele vem se valorizando constantemente. Porém, pessoal, o que eu gosto de esclarecer aqui, tá? Você precisa estudar, como qualquer outro investimento. O Bitcoin é sim uma renda variável, é uma moeda volátil, tá? É uma moeda que pode subir e descer. Você tem que entender, e é por isso que eu, Carol, tá? Não é recomendação, pessoal. Eu, Carol, tenho menos de 2% de Bitcoin na carteira, e não pretendo passar de 3%. É um investimento, sim, que a gente tá vendo com bons olhos. Tem se mostrado, sim, uma reserva de valor. Muitos investidores estão, sim, atentos ao Bitcoin, mas, lembre-se, tem os seus riscos? Tem. Então, começa devagar, investe devagar e vai conhecendo a moeda e vai entendendo como que funciona. Então, Carol, eu não sei onde comprar, Carol, onde eu posso comprar com segurança, Carol, onde você investe? São perguntas, todo dia me perguntam sobre o Bitcoin. Vou deixar aqui pra vocês no link a descrição da onde eu invisto, da onde eu confio, que é o mercado Bitcoin, tá, gente? É a maior corretora aí da América Latina, tem mais de 1.8 milhões de clientes. Então, é uma corretora que eu confio e não custa nada. Clica no link, abre a conta, é gratuito. Eu nunca vi um sistema mais fácil de abrir conta igual o mercado Bitcoin. Gente, 10 minutos, você vai lá, fuça a plataforma, vê como funciona e lembra, não precisa ter um baita dinheirão, não. Você pode começar com 50 reais, 100 reais pra você conhecer a moeda. E, gente, a gente vai falar mais sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem falar mais sobre o Bitcoin, compartilha aqui com a gente no vídeo. Se você já investe em Bitcoin também, compartilha com a gente esse canal aí pra vocês, tá bom? Um beijo de luz, fiquem tranquilos, relax, a gente vai superar essa crise. Vou ao Brasil e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.